Música Informativo Cotrijuí, um programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, cooperativa agropecuária e industrial. Música Muito bom dia, está entrando no ar o programa Informativo Cotrijuí deste domingo, hoje é dia 14 de agosto. Aqui comigo está o presidente da cooperativa, Vanderlei Fragoso, que vai dar o seu bom dia e também dar o seu bom dia especial a todos os pais pela passagem do seu dia. Bom dia, presidente. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os nossos associados, parceiros comerciais, colaboradores, comunidade, seus familiares, enfim, que também nos escutam, nos dão carona de ouvir o programa Informativo da cooperativa todos os domingos. Com a benção de Deus, é uma alegria poder conversar com todos, justamente neste dia dos pais, e vai aí a nossa homenagem aos nossos pais, por nos ter dado a vida, por nos ter dado o ensinamento, por nos ter dado este legado. Porque o pai é o que dá o legado ao filho, e o filho se espelha no pai para as suas ações, para a construção da sua vida no dia a dia. Então a gente quer, ao final deste programa, inclusive vamos deixar uma música em homenagem a todos os nossos pais, e que Nossa Senhora possa iluminar a todos os pais neste dia e sempre. Muito bem. Presidente, falando um pouquinho sobre o mercado das commodities, o mercado vem em baixa, na verdade, muito pela questão do dólar. O que o senhor tem a dizer para os nossos ouvintes sobre esse assunto? É, Luiz, a questão do mercado das commodities é um assunto bastante delicado, um assunto que às vezes o produtor tem até dificuldade de compreender as oscilações. E sempre a gente tem dito, sempre tem colocado para os nossos associados, que o melhor preço para vender a sua soja é o momento que ele decide de vender. E na verdade, para decidir de vender, o ideal sempre seria o nosso associado, o nosso produtor, ele fazer um escalonamento de comercialização da sua safra, desde o pequeno, médio, ao grande produtor. Por que fazer o escalonamento de comercialização da safra? Se ele deposita uma soja em regime de armazém geral, ele tem a garantia de que seu produto vai permanecer guardado, e com isto permite ele fazer o escalonamento, seja na cooperativa, ou onde que ele faz os seus negócios também de forma geral, mas com o escalonamento ele enfrenta estas oscilações do mercado. Veja bem que na safra, ali na época da coleta, a soja oscilava ali nos 60, 65 reais. Foi subindo, no final de meados de maio, 70, 75, junho, 77, 80, início de julho, 85, chegou aqui na cooperativa. Claro que para tudo isso tem uma explicação. Há grande demanda por soja e, às vezes, há escassez da oferta por parte do produtor, que é o dono desta soja. E, lógico, tudo isso com relação à grande produção que é produzida a nível de mundo. Quem é que produz bastante soja? Brasil, Argentina, mas Estados Unidos. E, nesse momento, que o nosso produtor está tendo a dificuldade de entender por que a soja caiu, e o mercado começa a olhar o quê? A projeção da safra americana, que se projeta aí, ainda não definido, saem os relatórios semanais, mensal, por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas o clima lá está muito favorável. Há uma tendência dos Estados Unidos a colher até 110 milhões de toneladas de soja. Claro que, mesmo os Estados Unidos colhendo uma grande safra, tem uma outra variável que poderá influenciar nas cotações de Chicago, que, neste ano, os Estados Unidos, já desta safra nova, que ele vai colher agora em setembro, vendeu já 14 milhões de toneladas, ou seja, vendeu 40% a mais do que nos anos anteriores ele vinha fazendo durante o período de pré-safra. A China, até esse presente momento, comprou muito pouca soja. A China tem comprado apenas cerca de 15 milhões de toneladas, ou seja, o estoque pelo consumo que a China tem dá para dois meses. A China também produz soja, mas não passa de 15 milhões de toneladas, ou seja, a China deverá ainda, durante este ano, comprar cerca de 50 milhões de toneladas de soja. Então, tem muita soja que poderá fazer com que ocorra uma movimentação em Chicago. Olhar a Argentina, segundo os analistas, o produtor da Argentina, ele sentou em cima do grão, aguarda um comportamento melhor do mercado, sabendo que a China não é a grande exportadora de grão, a China exporta farelo. O mercado, por farelo e por óleo de soja, está aquecido. Se o mercado chinês retomar a sua compra normal, de acordo com a sua necessidade, nós poderemos ter aí um sinal positivo. Por que positivo? Se a gente olharmos esta semana que passou, foi diferente da semana anterior e dos últimos dias, meados de julho, final de julho, em que a soja, depois de ter chegado a quase 12 dólares, o bucho, recuou para 9,80, 9,90, não conseguia chegar na casa dos 10 dólares o bucho. Já nesta semana agora que passou, a soja se firmou na casa dos 10 dólares o bucho, chegando até a 10,30 dólares o bucho. Claro que isso não é suficiente para ocorrer uma recuperação no preço da soja. Por que não é suficiente? Em contrapartida, quando a soja estava cotada em 85, 80 reais, 77, portanto, o nosso produtor fazer o quê? Uma retrospectiva. A variação do dólar a nível interno estava na casa dos 3,70, 3,80, que mesmo com um bucho, às vezes, não tão aquecido, permitia, pela variação cambial brasileira, um preço naqueles patamares. Então, hoje, como o dólar, nesta semana, ficou aí na faixa de 3,12, 3,15, o que se teve no cenário do mercado aqui na nossa região? Pegar na região de Santa Rosa, a soja oscilando entre 65, 66 reais, na região de Nometoque, 67, 68, na região de São Luís Gonzaga, Missões, 65, 67, e, dentro desse cenário, nós, aqui na cooperativa, dentro das nossas diretrizes de comercialização, região celeiro, conseguimos aí praticar preços na faixa de 68, 69, na região de Juí, conseguimos praticar preços na região de 69, 70 reais. Então, é um cenário que não dá para a gente dizer para o produtor como é que vai estar na próxima semana, nos próximos meses, este contexto no preço da soja. Presidente, não é só o produtor argentino que está sentado em cima da soja. O nosso produtor também está aguardando uma reviravolta aí no mercado para conseguir fazer a sua comercialização com bons preços. Em outubro do ano passado, a soja chegou na casa dos 80 reais. E quais foram os fatores que fizeram a soja chegar nesse patamar? Bem lembrado, Luís, o ano passado, efetivamente, a soja, no mês de outubro, aqui na cooperativa, nossa região, alcançou os 80 reais. Talvez é o que o nosso produtor, neste momento, aguarde. Mas é importante a gente dizer para o nosso produtor por que ele chegou a 80 em outubro do ano passado. Se o produtor nosso olhar a cotação em Chicago, no ano passado, no mês de setembro e outubro, a cotação do bucho em Chicago estava menor do que a que está hoje. No ano passado, em outubro, o bucho oscilava entre 8 a 9 dólares e 50 o bucho. Na mesma forma, ele se comportou no período de outubro, porém, a variação cambial do dólar, ele estava na faixa de 3,80, 3,90. Então, o que isso permitiu chegar nos 80? Foi, efetivamente, a valorização do dólar internamente. Então, um dólar aquecido e uma desvalorização do real permitiu. Hoje, nós estamos vivendo o inverso. Hoje, nós temos uma desvalorização do dólar e uma valorização da moeda brasileira. Ou seja, que é bom para a economia. Inclusive, o produtor hoje está fazendo a aquisição dos seus insumos e está sentindo que ele está conseguindo comprar melhor uma tonelada de adubo, está conseguindo comprar melhor um químico, um dessecante. Enfim, o produtor sente este diferencial. Mas também, como tem essa grande demanda, poderá ocorrer o quê? Como a China precisa comprar muita soja ainda, os Estados Unidos estão vendendo bastante hoje para o mercado chinês, poderá fazer com o quê? Com que o bucho tenha um aquecimento. E se o bucho retomar aos patamares de 13 dólares, que teve já em épocas anteriores, 14, poderemos, sim, ter esses preços. Outro fator que poderá fazer com que o preço da soja tenha uma reação é o quê? É a nossa indústria interna, a demanda interna. Mas esse cenário é um cenário bastante conturbado, então é difícil de nós dizer para o nosso produtor que a soja vai recuperar o seu preço dos 80 reais. Por quê? Se nós pegarmos, quando ele teve 80 reais, 85, o dólar estava 3,70. Hoje o dólar está 3,15. Ou seja, baixou 50 centavos o dólar. Se pegar um bucho vale 10 e um saco vale 20 dólares, 21, a 50 centavos, 21 dólares a 50 centavos, que vale um saco, isso representa 10 reais e 50. Se hoje nós estamos praticando o preço da soja entre 68 e 70, e colocar mais 10 seria o preço 70. Então, na verdade, o que trouxe o preço para baixo é efetivamente esse cenário da valorização da moeda brasileira. E que a gente espera que tenha uma valorização constante, que não seja só nesse momento que o produtor precisa vender a sua soja. Então, é um cenário que sempre digo, o melhor momento do produtor vender a sua safra e o melhor preço é quando ele define para comercializar de acordo com os seus compromissos, de acordo com os seus investimentos lá, com a sua família, no seu planejamento. Falando um pouquinho do milho agora, presidente, o produtor da Cotrigui Associado já está fazendo a semeadura do grão e o mercado vem aquecido também para o milho. É uma grande expectativa, de fato, Luiz, o mercado continuar aquecido para o milho. Processo um pouquinho inverso do da soja. Por quê? Hoje, se a gente, de acordo com os boletins que vêm sendo divulgados pelos órgãos oficiais, Emater, Conab, nós mesmos aqui na nossa cooperativa, através do nosso departamento técnico, temos percebido que a área a ser plantada de milho, infelizmente, vai ser menor. E o fato de ser menor, há uma grande demanda por milho, porque o milho se transforma em carne, se transforma em leite, e a indústria brasileira de carnes e leite vem aquecida. E, além disso, existe uma grande demanda por esse importante cereal. Então, isso significa o quê? Que, talvez, para o nosso produtor que está apostando nessa cultura do milho, nós tenhamos uma boa estabilidade de preços aí pela frente. Claro que temos que observar sempre o mercado, porque o governo brasileiro, de um outro lado, hoje, sentindo a necessidade de milho internamente, liberou o quê? A importação de milho. Quando vem milho de fora, poderá fazer alguma contrabalançada no aquecimento de preços. Mas esse aquecimento no preço não vai influenciar porque a demanda por milho é grande. Então, seguramente, o produtor que está apostando nessa cultura terá condições aí de ter uma boa remuneração lá em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho do próximo ano, que é o cronograma que o nosso produtor faz e transforma em recursos financeiros dentro da sua propriedade através da cultura do milho. Tem nossos associados vivendo aí na cooperativa, adquirindo as suas sementes, seus fertilizantes. Então, queremos agradecer a esse nosso cooperado, inclusive os nossos produtores e suínos, sabendo da importância que é plantar essa importante matéria-prima para manter as nossas indústrias e, de modo geral, o produtor ganhar dinheiro também com essa cultura. Muito bem, presidente. Estamos chegando ao final do programa. Deixe a sua mensagem aos nossos ouvintes. Queremos dizer para os nossos associados que, conforme a gente já divulgou, antes de dar o nosso encerramento, que agora, no mês de setembro, final de agosto, nós vamos iniciar o nosso intenso roteiro de reunião de base, preparatório à nossa Assembleia, dentro do nosso processo da moratória, e estamos aí confiando no nosso trabalho. E queremos dizer para os nossos associados, nós contamos com a tua presença em nossas reuniões, contamos com a tua presença nos negócios da cooperativa e que, nesse dia dos pais, Deus possa iluminar todos os nossos pais, que dê uma boa semana de trabalho e que Deus esteja conosco. Obrigado, presidente. Antes de encerrar o programa, um recado para os associados da unidade de Chiapeta. Nos próximos dias 24 e 25 de agosto, será realizado o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Os associados de Chiapeta podem se programar para fazer a devolução das embalagens vazias de agrotóxicos nos próximos dias 24 e 25 de agosto. O programa informativo chega ao seu final. A todos um feliz Dia dos Pais e até o próximo domingo. Bom dia. Seu corpo velho cansado As vezes fica caducando Começa a gritar com o gado Reira boi, reira boiada Se assusta e recobra o sentido De novo fica calado Este velho de 80 Muito pra mim representa Ouça o meu verso rimado Tropeiro velho que tanta tristeza Esconde o rosto na barra do chapéu Olhos gravados no fogo do chão Olha a fumaça subindo pro céu Quebra de um tapa o teu chapéu Na testa Esqueça os teus 80 janeiros Repare os campos Lá vem a boiada Pela estrada Gritando tropeiro Tropeiro velho Não levanta os olhos Não tem mais força É o peso da idade Acabrunhado A beira do fogo Está morrendo De tanta saudade Acabrunhado A beira do fogo Está morrendo De tanta saudade Tropeiro velho Sou um moço novo Uma proposta Que farei agora Me dá teu pala O relho e o chapéu Com baixa e botas E o par de espora Me dá o cavalo E o apero completo Vou continuar no teu lugar Tropeando Tropeiro velho Levantou os olhos Sentado mesmo Me abraçou chorando Beijou meu rosto E foi fechando os olhos Me entregou tudo E morto tombou Morreu feliz Porque vou continuar As tropeadas Que ele tanto amou Morreu feliz Porque vou continuar As tropeadas Que ele tanto amou Enterrei ele Na beira da estrada Pra ver a tropa Que passa e se vai Leão na cruz Vocês vão saber Tropeiro velho Era o meu próprio pai Adeus meu pai Tropeiro dos pampas Teu pensamento Cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo Que fizestes Grito a boiada Em cima do lumbilho Tropeiro velho Hoje descansa em paz Estou fazendo aquilo Que ele fez Os anos passam Também fico velho Vou esperando Chegar minha vez Os anos passam Também fico velho Vou esperando Chegar minha vez No próximo domingo Às oito horas Volte a ouvir o programa Informativo Cotrijuí Programa de informação e análise A serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí Cooperativa Agropecuária e Industrial Música 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 Tchau, tchau.